Aquele abraço Brasil, aqui estamos! Estádio do SL Benfica em Portugal, vamos juntos na tela da EA Sports! Meu nome é Gustavo Vilani, tô aqui com o Caio Ribeiro pra comentar o jogo! E hoje, no cardápio, Liga Portugal! É Benfica contra Porto! Vilani, a gente pode esperar uma boa partida, as duas equipes têm qualidade pra fazer um bom jogo! Número 6, nó! Número 4, Antônio Silva! Número 30! Todo mundo de olho no Di Maria e o argentino Caio! A habilidade dele costuma chamar atenção em campo, Vilani! É daqueles jogadores que chamam o público pro estádio! O Porto não tem história brasileira só dentro de campo, Caio! O Carlos Alberto Silva foi de campeão português como treinador, 92-93! Tive o prazer de trabalhar com ele depois aqui no Brasil, um grande técnico e uma grande pessoa! Esse é o time do Benfica, que começa o jogo! Esse é o 4-5-1! É o esquema tático dele, Caio me conta! Eu gosto, Vilani! Sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação! Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque! E o Porto, como vai? É assim, ó, na tela! O time vem num 4-5-1, Caio! Como é que é? Ataca, defende... Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente! Saída de bola do Porto, começa a partida, quero ver! Vem o ataque tentando encaixar a jogada! Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada! Bola enviada pra correr! Galeno! S para o ataque! Sai o cruzamento pra trás! Longe! Com muita violência e pouca precisão, Caio! Deixa eu explicar uma coisa pra vocês! Não adianta a força! Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada! Florentino! Florentino! Passe ruim do Benfica, interceptado! Vai em direção ao gol! Garimba, um travessão! Perdem a chance! Não deu em nada! Filhane, eu aposto que tinha gente comemorando o gol da vitória, achando que essa bola fosse... Pra desempatar, atenção! Gol! De quem sabe! De quem tem frieza! Ele passa à frente no placar com esse gol! O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E aí escolheu a força e se deu bem. Pegou muito bem na bola e guardou. Gol de quem não se intimida quando tá cara a cara. Eu confirmo! Placar 1 a 0! Palmas pra ele! Cortou bem o passe! Chega bem! Acaba com o ataque! É só caprichar pra fazer! Salvou o time! Que desvio! Vem com o escanteio! Vem com o escanteio! Tem jogo ainda! Bateu na trave! E a jogada morre! Desperdiçada! Faltou sorte agora, Vilani! A trave não ajudou! Mas tem que continuar tentando o empate! Ainda tem muito jogo pela frente! E segue em cima, Caioba! Preste atenção, amigo! Segue com a posse no ataque! Fugiu da barrocação! Fugiu da barrocação! Pode sair o gol de empate! Na bola parada, quem sabe? É escanteio pro Porto! Bateu! 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 Bateu no meio da área! Arrepia! Atira! Atento no lance! Faz a defesa! Vem o Porto com a bola dominada, recuperada. Bateu o Baal. Ando em cima do goleiro. Bressan, saída de bola. De Maria. É arremesso para o Benfica. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Bebê. Ele escapa, vai embora. Bola vai embora pela linha de fundo. Só tiro de meta. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. O ataque vem para pressionar a saída de bola. De Maria. Arrisca o passe nas costas da marcação. É só fazer. É para fazer. Gol! É o segundo dele no jogo. Está com o peito estufado, com o queixo erguido. Autoestima em dia. Foi muito inteligente para conseguir finalizar, mesmo com a marcação em cima. Belo gol. E E-Sport se informa. 2 a 0 no placar. Final do primeiro tempo. Intervalo do estádio do SL Benfica. A partida dele é irrepreensível até aqui, Caio. Os números mostram que ele não quer saber de brincadeira hoje não. Vilenio finalizou tanto que eu acho que o goleiro vai sonhar com ele. Disparado o cronômetro. 45 minutos finais. Vamos para a segunda etapa. Bela vitória do Benfica até aqui. Falta marcada. É para o Benfica cobrar. Passe ruim do Benfica interceptado. Dá para soltar a bola ele ter opção. Arrepia para longe. Vamos ter arremesso. O técnico resolve mexer no time. Boa leitura. O passe é interceptado. O contra-ataque está desenhado. Olha só. Vem contra-ataque. Bagunça na defesa. O resultado é bom. Eles tocam a bola do próprio campo. Fazendo o tempo passar sem a menor pressa. O Benfica toca mal. Perde a posse. O Benfica toca mal. Levantou. Pode ser bom. Não conseguem ficar com a bola dominada. Nas costas para correr. Olha a chance para diminuir. Galeno. Salva o goleiro. O goleiro era perigosa. Povimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Bola direto. Viaja para a área. Para fora do gol. A cabeçada veio de longe. Passou perto. Orsonis. Pavlids. Pavlids. linda a bola enfiada. Tira. Tinta. Vai para fora, cara. Ele enredou uma bomba. Ele exagerou um pouquinho na força, Milani. Bateu muito forte. E aí acabou faltando um pouquinho de direção. Alain Varela. Alain Varela. Bico Gonçalves. Chega bem. Acaba com o ataque. Lançou no meio da área. Levou o mal na bola. Não foi desta vez de novo, Caio. Está com confiança, né? Já fez dois hoje. Para o gol. Bateu. Pega o goleiro. Seguro no lance. Wendell. 35. Segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Que chance. É para fazer. Gol. O fim de jogo promete. Não tem nada decidido. Tem que acreditar. Ele meteu o gol e já saiu correndo de volta. Não tem tempo a perder. De olho no placar. 2 a 1. A torcida mostra toda a festa. Apoio. O time ganha. E eles querem mais. É linda a festa aqui no estádio. Com certeza estão empurrando o time. Chance. Chance para ampliar a vitória no finalzinho. Eles ganham a ponta. O árbitro está acabando. Esqueteu o cobrado. Atenção. Iria afastar, mas não deu. Então tá. É isso. Chance desperdiçada. Perderam a posse da bola Queremos mais 3 minutos para a bola parar de rolar Bola batida direto Sensacional no limite Boa para fazer a defesa Sai o escanteio do Di Maria Tentou tirar e entregou a paçoca Acabou! 3 pontos para o Benfica O placar apertado com um gol de diferença Mostra que foi jogo duro, brigado E isso só valoriza ainda mais os 3 pontos conquistados Hoje foi o dia dele Sensacional, Caio! Ele foi um dos grandes protagonistas da vitória de hoje, Vilaninho Não só pelos dois gols que marcou Mas pela liderança que exerceu em campo Grande atuação E aí E aí E aí E aí E aí E aí